Fala povo, eu sou o Paulo, eu sou o Guilherme, e esse é o Covil dos Jogos. Hoje nós estamos aqui para mostrar para vocês o Lords of Waterdeep. Lords of Waterdeep, que é um jogo do Peter Lee, é lançado pela Wizard of the Coast, a mesma que se você for um jogador de RPG só dosista, de México, você vai saber aí de que eu estou falando, ok? É um jogo publicado pela Wizard of the Coast em 2012, um jogo de 2 a 5 jogadores, um tempinho de 60 minutos, ok? É um jogo, eu no leve, mas muito temático. Diferente da maioria dos outros erros, o tema aqui é bem realizado, muito interessante para quem é RPGista, que joga D&D, que joga Fogot em Realms. É, com a mecânica de alocação de trabalhadores, né? E de coleção de componentes, que você vai colecionando aí os bichos, os guerreiros, os magos, os clérigos. Não, não diga bicho, isso não é um bicho, isso é um clérigo. Vocês vão ver mais disso, mais dos clérigos, dos ladrões, no gameplay. Em Lords of Waterdeep, nós jogadores somos os lords secretos das Cidades Esplendores. Os lords são sorteados e cada um deles tem uma particularidade, uma forma diferente de ganhar pontos no final da partida. Por ser um erro de alocação de trabalhadores, os nossos trabalhadores são os agentes desse lorde. Vamos ver aqui cada jogador com as suas cores. No seu turno, você vai pegar um agente e vai escolher um lugar de Waterdeep para colocar o seu agente. Ele vai lá representando o seu lorde. Por exemplo, eu estou precisando de aventureiros, de ladrões para cumprir minhas quests. Eu vou pegar um agente e vou colocar aqui na taverna do leão, o griffin. Enfim. E ganha-se dois ladrões, que são os cubinhos pretos. Nós compramos lá na Mipo BR, os cubinhos personalizados, com os ladrões, clérigos, guerreiros e magos. E aí, Mipo BR, paga-nos. Estou pagando aí. Vocês vão ter, na descrição do vídeo, vai ter o link da Mipo BR. Além disso, não sei se vocês notaram, as cartas estão traduzidas. Na verdade, nós imprimimos a tradução disponível na ludopédia e colocamos dentro das cartas, junto com os slips. Isso facilita, porque o jogo depende bastante do idioma. Principalmente nas cartas de intriga que você vai representar, isso aí tem uma dependência razoável. Uma coisa que se deve ressaltar aqui, esse lorde distribuído inicialmente é secreto. Então, nenhum jogador vai saber qual lorde que é o seu. E é bom você também tentar dar uma maquiada de um pouco, porque senão todo mundo percebe pra que você está correndo e isso aí vai vir contra o seu jogo. Principalmente porque tem um lorde que ganha ponto no final com construções. Então, se alguém está construindo muito, cara, ele está com esse lorde. Bloqueio. Pra ganhar ponto durante o jogo, nós temos as cartas de quest. E elas são divididas em tipos. Nós temos as quest de intriga, de desonesta. As quest de comércio. As quest religiosas. As quest arcanas. E as quest de guerra. Cada lorde, tirando o lorde que prestigia as construções, ele no final dá um bônus pra um tipo de quest. Esse lorde. É um paladino. É um paladino. Esse, na matemática do jogo, de RPG, ele é o único lorde que não é secreto. Mas no jogo aqui ele é. Ele está com um antoresta para religiosa e guerra. Então, se você está com esse lorde, você vai procurar fazer quests de religião e de guerra. Vocês podem notar que as quests têm um requerimento. Aqui, ó. Pra essa quest, por exemplo, precisa-se de 5 magos e 2 de dinheiro. E você ganha 25 pontos de vitória. Essa é uma das quests que vale mais pontos. Tem quests menores. Essa aqui você precisa de 2 clérigos e 1 guerreiro ganha 8 pontos de vitória. E mais uma outra coisinha aqui. As quests são abertas na principal taverna de Waterdeep. Que hoje tudo acontece na taverna. Onde que no RPG vai começar uma aventura? Na taverna. Você tem que mandar o seu agente, que é aquele velhinho, entrar na taverna pra contratar os aventureiros. Então você pega um agente. Aqui tem 3 opções. Na primeira, você compra uma carta de quest e ganha 2 moedas de ouro. Essas são as moedas de 1. E essas são as moedas que valem 5. Você também consegue, se você quiser um jogo mais ambientado, comprar essas moedas de metal. Pra dar um tchan a mais. Pra ser aquela jogatina de ostentação. Se esse aí fosse o 5, eu acho que talvez aconteça se você comprar a moeda. Vamos ver. Um outro ponto, no mesmo lugar. É aqui, onde compra-se uma carta de quest e uma carta de intriga. E nessa última opção, você receta as cartas de quest. Elas são descartadas e novas são colocadas. E aí você pega uma entre essas novas. Você vai fazer isso que hora? Hora que você precisa de uma carta de quest e nenhuma. É interessante. Uma hora que tem aquela carta que você sabe que vai ser boa pro seu adversário. Você tira ela do jogo. Um outro ponto aqui são as construções. Se você pegar o seu agente e colocar aqui no hall das construções. Já deveria estar aberto aqui. As opções. Você pode comprar uma construção pra chamar de sua. No alto tem o custo em moedas e o efeito. Por exemplo, eu coloquei meu agente aqui. Eu vou pegar essa construção. Que é o portão norte. Eu vou marcar ela com o símbolo da minha taverna. No caso aqui, eu sou os arpistas. A cor e a facção que você representa não tem diferença nenhuma de uma pra outra. São só partes da ambientação e a questão de cor pra diferenciar. Os arpistas não tem nada de diferente na guarda da cidade. Mas aí você marca essa construção como sua. Se algum adversário colocar o seu agente aqui. Ele vai ganhar um aventureiro qualquer. Que ele vai escolher. Um guerreiro, um clérigo, um mago. E duas moedas. Ele fazendo isso. Você por ser dono do prédio da construção. Vai ganhar, nesse caso, dois pontos de vitória. Nesse caso, duas moedas. Pra você aí que tá interessado no jogo, tem dificuldade com o inglês. Todas as construções estão traduzidas lá no ludopédia junto com as regras. Então você pega o manualzinho, imprime e consulta. Durante seu turno, você designa um agente e pode completar uma quest. Uma quest por turno. Aí é a vez do seu companheiro que vai designar um agente e pode ou não completar uma quest. Aqui no porto, que é onde as intrigas acontecem, onde a batalhinha come solta. Você pode colocar um agente. Seus adversários também. Ou você mesmo. Pode colocar de novo. Colocando um agente aqui, você vai jogar uma carta de intriga. Como, por exemplo, a boa-fé. Você colocou, você joga a carta. Essa, no caso. Pegue dois clérigos da reserva e coloque na sua taverna. Escolha um oponente. Esse oponente pega um clérigo da reserva e coloca na taverna dele. Mais os detalhes a gente vai vendo durante o gameplay. Mas a essência é essa. Para jogar com a gente nesse gameplay, além do Guilherme, do Jean, da Voz do Além, está com o Marcelo. Então vai ser um gameplay com cinco jogadores, o máximo, sem a expansão. A primeira coisa é a gente sortear o Lorde, que é secreto. Cada um vai pegar um. Não vai falar para o coleguinho qual que é. Você pode mostrar para a câmera, mas na edição nós vamos mostrar os Lordes também. Vocês podem dar uma lida no Lorde. aberta. É duas, não é? Duas. São duas, Clefes. São abertas? Duas, o Alem. Essa é a Mota, né? Que isso? Isso. Essa aí pode ficar aí, não tem problema nenhum. Aqui. Ficam abertas mais quatro. Além disso, todo mundo ganha duas cartas de intriga. Essas você não revela. Não, mas eu já vou ser que nem a me velha. E as construções são reveladas aqui, as três primeiras. São duas, o Alem. As cortes são abertas. As peças são. Triga não. O Rosalém. Você dá um. É o Helper. É, pega que os três primeiros pontos, que são pontos de vitória, e coloca sob cada construção. No início de cada turno, isso acontece. Então é acumulativo. É acumulativo, desde que ninguém construa. E se você fala assim, não, mas eu quero as moedas, eu quero os mivos, eu quero esses rubis. Loja de bijoteirinha, você acha uns, né? Uns bijoteirinha parecidas com rubis, pra você usar e deixar seu jogo ainda mais sistemático. Esse jogo é o jogo de você emperequetar. Você tá vendo que esse neguinho quiser emperequetar, mas eu vou emperequetar. Começa, ou uma outra coisa. Com cinco jogadores, nós começamos com dois agentes. E começa o jogador que viajou, por último, pra outra cidade. Eu, acabei de chegar numa viagem, vim a cavalo. Então, começa o Guilherme aí seguindo no sentido horário. Quando você designa o agente... Ah, tá faltando as moedas, né? Isso. Cada jogador começa com quatro moedas. E vão, não. E vão, de acordo com a ordem, né? O primeiro jogador começa com quatro moedas. O segundo jogador começa com cinco. E assim sucessivamente. Eu com seis. Vou azar lá, daí com sete. Ele vai pegar uma dessas aqui, que vale cinco. E o Marcelo com oito. E o canção mais rico, então. Essa é mais rica. Começa ao menos esperto. Tá aqui por último. Pode começar. Um fato que tem que ser levado em consideração é que, ó. Se já tem um agente na taverna do leão, que eu não consegui traduzir o resto, de cabeça pra baixo. O gerrame, por exemplo, não pode pegar o agente dele e colocar aqui. Você respeita a quantidade por lugar. Certo? Bom dia. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto